Bom é o Senhor Para os que esperam nele Bom é aguardar a sua salvação Suas misericórdias são que me sustentam Elas se renovam todas as manhãs Bom é o Senhor Para os que esperam nele Bom é aguardar a sua salvação Suas misericórdias são que me sustentam Elas se renovam todas as manhãs As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim As misericórdias do Senhor se renovam Não tem fim A minha porção é o Senhor Portanto nele esperarei Grande é a sua fidelidade As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim As misericórdias do Senhor se renovam Não tem fim As misericórdias do Senhor se renovam As misericórdias do Senhor se renovam As misericórdias do Senhor se renovam As misericórdias do Senhor se renovam